Atenção candidatos que prestam o vestibular da URGS aqui em Porto Alegre. A Prefeitura da Capital já avisou que irá reforçar o sistema de transporte coletivo no domingo. Uma linha especial de lotação será oferecida aos vestibulandos que precisam se deslocar da Zona Norte em direção ao campus Agronomia, é o local de maior concentração de estudantes. A especial vestibular URGS vai sair do Terminal Triângulo na Zona Norte a partir das seis e meia da manhã. A linha irá funcionar até o fechamento dos portões, marcado para as oito e meia. Segundo a EPTC, a frequência entre os veículos será organizada conforme a demanda. Assim que tiver um número expressivo de passageiros, o coletivo irá deslocar direto para o campus Agronomia, na região leste da capital. No domingo, a linha sai do Terminal Triângulo e irá passar pelas avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Protássio Alves, Antônio de Carvalho e acessar a Bento Gonçalves até o campus Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação destaca que as linhas de ônibus também serão reforçadas para atender os diferentes locais de provas em Porto Alegre.